Steven Heskell foi o primeiro pastor adventista a visitar Portugal. Heskell viajou pelo mundo a serviço da Conferência Geral para explorar as condições para o avanço da missão. Em julho de 1889, ele chegou a Portugal, mas o trabalho missionário só começou em setembro de 1904, com a chegada do primeiro casal missionário dos Estados Unidos até Lisboa, em Portugal. Clarence, Mary e o bebê deles tinham uma paixão por compartilhar a mensagem adventista. Eles começaram aprendendo português e depois iniciaram a venda de literatura adventista, fizeram contatos e visitas missionárias e pregaram. Hoje, a Igreja Adventista em Portugal cresceu para cerca de 10 mil membros, mas com 10 milhões de pessoas no país, os desafios da missão ainda são evidentes. É difícil compartilhar o evangelho nas grandes cidades. As pessoas estão ocupadas demais para ouvirem sobre o cristianismo. Uma das maneiras como os adventistas aqui pregam o evangelho é através da educação. A Escola Adventista de Setúbal foi inaugurada em 1983. Lilita ajudou a abrir a escola e foi a primeira professora. Ela se lembra de como tudo começou com apenas dois alunos serem ensinados na igreja. Foi o Fernando e o Jorge que frequentaram, em primeiro lugar, o colégio aqui de Setúbal. A partir daí, vieram outras crianças, vieram muitas crianças. Ao fim de um ano, nós tínhamos 28 crianças e continuámos. Foi permitido continuarmos com o Estaberto e vieram muitas mais crianças a frequentar o colégio. Logo, um prédio ao lado ficou disponível e eles se mudaram para lá. Os pais notaram que essa escola tinha mais a oferecer do que apenas o currículo padrão. O desenvolvimento dos valores cristãos dos alunos atraiu famílias e aumentou o interesse pela igreja Adventista ao longo dos anos. Nós olhamos para o Cás como um centro de influência. É um centro de influência que atua junto das nossas crianças, mas também junto das crianças que não são da igreja, que até pertencem a outras igrejas. E este é o grande método de trabalho deste colégio, influenciando essas crianças e os seus familiares, que vêm à igreja para ocasiões especiais. Alguns frequentam a igreja regularmente e temos, conforme já foi dito, vários casos de jovens que se integraram nas atividades do movimento dos desbravadores e foram seguindo a sua carreira até ao batismo. E por isso é que os desbravadores são exatamente um complemento ao projeto educativo da igreja. E, em última instância, também procuram educar para a eternidade. Esta igreja, na sua base, tem claramente uma visão de missão. Aquilo que nós verificamos nestes 40 anos de trabalho do Cás em Setúbal, é exatamente uma ligação muito forte entre aquilo que é a vida escolar, propriamente dita, e a vida da igreja. Pudemos transmitir não só às crianças o conhecimento de Jesus, mas também aos pais, aos encarregados de educação, que muitas vezes frequentaram a igreja, e algumas crianças que acabaram por se tornar adventistas, juntamente com os seus pais. Essa pequena escola tem um grande potencial. Infelizmente, a escola não tem espaço suficiente para expandir, e ela tem poucos recursos. Funcionários, alunos e familiares oram por um novo edifício. Por isso, neste trimestre, uma parte da oferta missionária irá ajudar a construir um novo edifício escolar em uma área importante da cidade. Isso permitirá que mais famílias sejam impactadas pela educação adventista. Sempre a orar por esta escola, para que ela possa crescer e desenvolver-se, e quem sabe um dia poderemos ter uma escola com outras instalações maiores, melhoras, com mais condições, e penso que esse é o nosso objetivo. Está no meu coração, esta escola está no meu coração. Ore com Lilita por este projeto, e obrigado por apoiar a oferta missionária, que irá impactar a vida de muitas famílias em Portugal. O que é o nosso objetivo? A CIDADE NO BRASIL